Achei bem interessante responder, né, essa dúvida aqui da princesa. Gente, eu não uso anticoncepcional, por quê? Porque a primeira vez que eu usei, eu iniciei o anticoncepcional, não passei nem um mês com ele, eu não me dei bem, eu engordei muito, tive muita compulsão alimentar. Então, eu parei. O máximo que eu usei, acho que foi 15 dias. Parei, não usei mais. E, tipo, tomei injeção também durante um mês também. E também não me dei bem, engordei também muito com injeção. Então, eu não tomo injeção, não tomo anticoncepcional nem nada. Eu só me previno, né, com camisinha, lógico, e tenho os meus cuidados íntimos aí, né, com meu parceiro. Porque a gente, somos duas pessoas que a gente se combina muito em relação da cama. Então, a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e o tempo certo pra alguma coisa, o tempo errado pra outra. A gente sabe distinguir na hora H, entendeu? Que a gente vai ter aquele ato ali. Então, eu tenho muito cuidado com ele. Bruno Ezo, quando eu engravidei dele, eu tinha conhecido meu marido. Eu ia fazer cinco anos já que eu tava junto com ele. E eu não queria ter filho ainda, mas o meu marido queria, por força, ter um filho. Então, eu tive, né, por causa dele, que ele queria muito, e quando meu filho veio, foi minha bênção na minha vida. Então, a gente resolveu fazer Bruno Ezo, né, numa época de muito amor aí, tava muito maravilhoso o nosso relacionamento também. E a gente resolveu fazer Bruno Ezo. Aí, a gente não queria mais filho, né, por causa desse mundo, né, ruim, esse mundo que tem tanta gente ruim. Então, a gente não queria mais ter filho, mas a minha vida deu um vira-volta aí, né, eu viajei, passei uns dias fora de casa, lá pra banda do Ceará. Então, Deus falou muito comigo em sonhos, em palavras, né, mandou pessoas falarem comigo e tudo, que eu precisava ter mais uma bênção na minha vida. Então, foi na época que a gente fez Bruna Eve também, né, que Deus mandou Bruna Eve aí. Na época que eu tava, que eu fiquei grávida do Bruno Ezo, né, eu não conhecia o jejum. E na época que eu conheci, que eu fiquei grávida da Bruna Eve, eu já era praticante do jejum. Então, eu tava no jejum prolongado, quando eu engravidei dela de 10 dias, tomando muito chá de cena também, muita água. Então, eu até hoje não tomo nada, não tomo nada, nem tenho um dia, não tenho nada, né. E vivo assim, tenho um relacionamento super limpo, é só com meu parceiro, lógico, tenho muito cuidado, né, e a gente se cuida sempre. Vamos sempre no médico e tudo, graças a Deus, tá tudo bem, mas eu não tomo anticoncepcional, não tomo nada, graças a Deus. E a gente tem um relacionamento muito bom. Respondido aí. Respondido aí.